Hoje eu venho mostrar pra vocês uma caixa lotada de acessórios de Mega Drive que veio de Leiria, diretamente de Portugal. Antes de eu te mostrar os novos entes desse vídeo, eu gostaria de falar sobre a PyPaker, que é uma plataforma de jogos retros gratuita borracha. E nela você consegue rodar jogos diretamente do seu navegador. Você não precisa instalar nada, não precisa baixar nada. E o melhor disso tudo, não tem propaganda. Você pode jogar os seus próprios jogos e ainda você vai poder jogar jogos retros online com os seus amigos. Tá esperando o quê? PyPaker, o futuro é agora. Acesse o link na descrição. Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. Nesse vídeo eu vou abrir essa caixa aqui, pai, que cê é maluco, mano. Então, sem mais delongas, bora agora, vamos dar uma acelerada no vídeo. Agora, né, tiramos aqui a embalagem. Eu quero agradecer ao Gilson, que ele mora lá em Portugal. E cara, obrigado, o Gilson é fã, ele é inscrito do canal, ele é um borracha da vida, que ele atravessou o Oceano Nórtico e o Oceano Sul, não sei se é Norte e Sul, mas tá aí no mapa aí. E cara, ele veio aqui pra Brasília, depois ele foi pra Goiás e aí ele mandou pra gente essa caixa aqui, cara. E mano, só emoção forte. E bora agora, vamos abrir a caixa. E ele colocou aqui, ó, Diego, o Colecionador. Eita borracha! Eu posso sentir isso, pai. Mano, tem um, dois, três, três, quatro. Mano, tem mais de cinco acessórios raros, mano. Cê é maluco, mano. Eu vou deixar o canal do Gilson aqui na descrição. Gente que migra. Ele faz alguns unbox, né, de itens de videogame também. Quem puder se inscrever lá no canal dele pra dar essa força aí. Ajuda-nos aí, pai! Nosso primeiro item, mano, é o controle. Depois que eu mostrar tudo, eu vou alinhar todos eles em cima da mesa. Vocês vão ver melhor, tá? Primeiro controle aqui, pai. Controle Rino Pad do Mega Drive. Esse item eu não tenho na minha coleção, mano. Vai anotando aí, pai. Cê é maluco. Vamos colocar aqui, ó. Antes disso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do Colecionador. Que emoções fortes podemos sentir aqui agora, pai. Então, sem mais delongas, apresento pra vocês o controle Imaginaire Pro Pad Contro do Mega Drive. Que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo, pai. Cê fala, colecionador, esse você não tem? Calma que eu vou explicar pra vocês. Que essa edição aqui, pai, essa é de malandro. Olha só, mano, o controle X-Go do Mega Drive. Esse aqui é um controle sem fio de Mega Drive raríssimo. Mano, esse aqui é de canalha, pai. Cê é maluco, mano. Vamos colocar ele aqui no cantinho aqui, ó. E bora aqui. Vamos continuar aqui, ó. Abriu aqui, ó. Olha só. Ô, borracha. Agora a gente tem mais um Jet Fighters do Mega Drive, fi. Cê é maluco, mano. Cê é doido, véi. Mano, tá aqui um Jet Fighters controle aeronave do Mega Drive. Quem quiser ver ele, vou até deixar um card que eu já fiz um review dele. Mas vai sair outro vídeo. Mano, eu vou deixar aqui, ó. Olha só. Controle Speed Pad do Mega Drive, mano. Dá um liga aqui, ó. Se liga nesse aqui, mano. Esse aqui eu também não tenho na coleção aqui, ó. E por último, pra finalizar, um dos controles que era o mais esperado por mim, né. E, mano, cê é maluco, pai. A caixa aqui, ó. Tá só o monstro lá. Deixei por último. Ó. A caixa aqui, pai. Não dá nada. Uh! Esse aqui, pela primeira vez no YouTube. Pela primeira vez no YouTube. Pela primeira vez no YouTube. Brasil! Controle! Turbo Touchscreen 360 do Mega Drive. Mano, esse aqui é o primeiro controle touchscreen do Mega Drive. Ele não tem direcional. Cê é maluco! Rapaziada, mais uma vitória aqui no canal do Colecionador, ó. Eu vou mostrar um por um aqui pra vocês. E os melhores eu deixei ali pro final, né. Então, vamos lá. Aqui tá o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle. Esse aqui é o segundo controle com telinha LCD programável. E eu já tenho esse controle. Só que o meu, ele tem um QG aqui e ele tem os bonequinhos do Mortal Kombat lutando aqui. E esse aqui, ele não tem um QG e ele vem aqui com essa Six Arcade Layout e o botão. O meu não tem. Então, como eu coleciono variações, né. Depois eu descubro se tem mais detalhes de uma caixa pra outra. Como eu coleciono variações, mais uma aquisição pra minha coleção aqui, né. Eu acho que eu tenho uns 10 controles já desses aqui programável. Depois eu vou contar, vou mostrar pra vocês a família Pro Pad. E aí, eu tenho aqui o Jet Fighters, né. Esse aqui é o meu. Essa caixa é do meu. Esse aqui é o Jet Fighters dele, que chegou aqui. O dele já tá adesivado. O meu não está adesivado. O meu é esse aqui de baixo, né. E por que eu comprei esse aqui? Eu comprei esse aqui porque o meu não tinha esse adaptador aqui, ó. Esse adaptador é melhor que uma virgem, filho. Põe no comentário. Você é maluco aqui, ó. Eu coloco aqui no Mega Drive e no Super Nintendo. Mano, você é louco. Esse controle, nativamente, ele é de Mega Drive. Mas dá pra jogar com ele no Super Nintendo com esse cabo aqui, ó. Não sei se vai dar pra jogar com qualquer outro controle no Super Nintendo. Mano, isso é o limite, pai. Só deixa o like. Emoções fortes. E o Speed Pad. Esse controle aqui eu não conhecia, né. Eu já vi ele... Já vi... Conhecia, sim. Conhecia, é... Pessoalmente, não. Eu já vi fotos no Ebay. Mas, pessoalmente, ele é muito bonito. Tá? E ele é grandão. Depois vai sair vídeo de cada acessório desse que eu vou mostrar. Né? Aqui tá o Rino Pad. É um controle rinoceronte pra Mega Drive, mano. Sim. Existe isso, pai. É um controle rinoceronte. Né? E eu tenho um controle semelhante aí. Esse aqui. Que é esse aqui, ó. Mas vocês podem ver que é alinhado. Os turbo, né. Os turbo e os automaticos é alinhado. Nesse aqui já não é alinhado, ó. Tá vendo? Que ele é aberto em V. Tá vendo? Aqui, ó. É um V. E ali nesse aqui não. Esse aqui é alinhado. Tá vendo? Então, esse aqui já tem review no canal. Esse aqui não. Esse aqui é o... Opa! Aqui, ó. Eu deixei aqui o controle XGO. Que esse aqui é um controle sem fio. Né? E o da hora desse controle, além dele ser difícil de se encontrar aqui no Brasil, né. Porque essas coisas não chegam. Né? Mano. Ele tem um visual, um design assim, mano. Que pensa num negócio diferente de tudo que eu já vi, mano. Olha o tamanho desse start aqui, mano. Isso aqui é pra criança não errar o botão, não, mano. Ela vai apertar o start aqui pensando que é direcional. Aí vem aqui, ó. Olha que legal. Parte dele é bem robusto. E ele vem com uma antena parabólica aqui, mano. Pra ele receber o sinal, tá ligado? O controle é de malandro, pai. Isso é maluco, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu pegar uma luzinha verde ali, ó. Olha que bagulho louco, mano. Louco, louco, louco. Imagina, você jogar um Mega Drive com um negócio assim, um receptor desse assim, mano. Na sua sala. E o melhor eu deixei pro final. É uma conquista muito grandiosa na minha vida gamer, no meu colecionismo. Eu que tenho mais de 350 acessórios de Mega Drive. Mano, finalmente eu consegui o controle touchscreen do Mega Drive, mano. Mano, que controle maravilhoso, pai. Eu nem joguei ainda, mas tô falando que ele é maravilhoso. Olha o design do negócio, mano. Mano, eu sou maluco e a câmera ainda ajuda, mano. Cê é maluco, velho. Olha. O controle é bonito pra caramba. Ele não tem direcional. Ele não tem. Ele é touchscreen. Ele é igual a tela do seu celular, mano. Esse controle aqui, filho, cê é maluco, velho. Deixa o like e já se inscreva no canal do colecionador, porque essa daqui foi uma das conquistas, mano. Agora falta só a cadeira do Mega Drive, a régua extensora do Mega Drive e o piano do Mega Drive. E eu vou fazer uma reforma aqui, ó. Pra mim, eu vou tirar todas essas caixas do lugar. Vou tirar essa caixona do Mega pra mim encaixar esses seis novos itens. Inclusive que tem mais dois ali no chão, ali, ó. Que eu mostrei nos meus últimos vídeos ali. E a gente vai fazer acontecer. E, mano, o bagulho vai ser louco aqui pra colocar tudo isso aqui no lugar, filho. Cê é maluco! Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Eu queria agradecer imensamente ao Gilson aí. Mano, ele é de Leiria. E não é Leiria o jogo. É Leiria de lá de Portugal, mano. Eu nem sei quantos quilômetros dá isso, mas cê é maluco, velho. E, cara, obrigado por você ter trazido esses itens, né. Eu comprei esses itens dele. Ele me fez num preço super acessível, né. Porque se eu fosse comprar do Ebay ou tentar comprar de outros lugares, eu ia pagar muito mais caro. Inclusive eu ia pagar o frete de cada item. Então, pelo preço que ele acabou fazendo pra mim, acabou saindo super em conta. Mano, brigadão. Deus abençoe aí, mais uma vez aí, mano. Cê é louco, mano. Sem palavras. E, tipo, essa proporção que o canal do Colecionador tem é gigantesca. É grandiosa, sabe? Eu tô aqui, pai, dentro do meu quarto. Mas as pessoas do outro lado do mundo estão querendo me ajudar. Estão me ajudando a realizar o meu sonho, pai. E, mano, simplesmente a magia da internet é sensacional, mano. Obrigado, mais uma vez. Que Deus abençoe. Pra você que é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha. E vai sair um review de cada item desse aqui, mostrando os pontos positivos, negativos, detalhe. Porque não tem na internet. E só aqui no canal do Colecionador você encontra essa loucura por um amante que ama Mega Drive. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Mega Drive, o passado é agora! Para mais conteúdo de qualidade, considere-se virar um membro ou então ajudar no PixPie. Esse é o canal do Colecionador, levando essa magia, essa alegria e essa emoção para o mundo. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!